Olá pessoas, sejam bem-vindos ao QEOPS. Eu sou Rafael Lima e hoje a gente vai estar falando de Shell Script. No vídeo passado eu mostrei como usar o Shell Script para simular um log para que a gente pudesse aprender comandos do UNIX, mas hoje a gente vai criar um script do zero. Então se você não viu esse vídeo que eu mostrei, eu vou postar ele aqui, como eu vou postar a playlist de todos esses vídeos que eu tenho feito sobre UNIX, GIT, Github, enfim, e os vídeos da playlist do Java também. E é muito importante esse assunto do Shell Script porque você pode usar isso para fazer uma automação de várias atividades que você faz manual e que pode dar um trabalho tanto para você quanto para sua equipe, você pode ter um script que faz essa sequência para você. Então eu tenho aqui uma pasta, um repositório chamado Shell Script, que foi o que a gente usou no ano passado e eu, a primeira coisa que eu fiz foi que eu mudei o nome da branch, não chamo mais minha branch de master, eu estou chamando minha branch de main, o que faz muito mais sentido, é a minha branch principal, ela não é minha master, ela é minha branch principal. Então vai ser main agora e eu vou mudando o nome das minhas branches para main, a medida que eu for usado, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um script, tá? E eu vou chamar, a gente aprendeu o comando, touch, que é introshellscript.sh. Ele criou o arquivo aqui, mas eu preciso da permissão de execução para ele, então, chmod mais x, introshellscript. Então agora eu tenho o shell script, tá? E aí a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou dizer para ele que eu quero que ele rode como um bin bash, né? A gente viu que tem vários tipos de shell e eu quero que rode como bash. E aí eu vou botar aqui hello, oi echo, hello world. Eu estou colocando em inglês, porque as minhas explicações vão ser em português, a documentação que eu disponibilizar vai estar em português, mas eu vou começar a trazer um pouco mais de inglês para o nosso código, porque é uma coisa que você tem que estar se acostumando cada vez mais. Documentação em inglês, os livros estão em inglês, português. Eu acho particularmente um pouco estranho, sempre achei misturar inglês com português e você tem que fazer isso quando você está escrevendo o código em português, porque as palavras reservadas como echo é em inglês, public, private, né? Tudo isso de qualquer linguagem, as palavras reservadas para você fazer código são em inglês e aí você faz uma mistura de inglês com português, tá? Então eu vou começar a trazer isso um pouco mais. Então esse echo hello world eu posso executar com eu posso executar com um ponto barra e eu tenho um o hello world impresso aqui pra mim, tá bom? Então a gente vai ver agora como é que eu posso receber parâmetros nesse meu script, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou imprimir o primeiro parâmetro, então eu vou fazer echo, dólar e o 1, pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 3, tá? Eu vou colocar isso aqui entre aspas duplas, poderia ser 100, mas aí aspas duplas evita o que o shell eu entenda isso como uma divisão de palavras, né? E de globing. E o que que é globing? Globing é o uso de um coringa. E o que que é um coringa? Por exemplo, se eu quero imprimir todos os arquivos que finalizam como .sh, eu uso o asterisco como coringa e boto .sh. Então ele vai colocar qualquer coisa que comece com .sh, só o final que tem que ser .sh. Então isso aqui é globing, tá? E aí você usar aspas duplas impede que o shell entenda isso como se você quisesse fazer um uso de globing ou de dividir as palavras, tá bom? Então echo, o primeiro aqui, e aí eu quando uso o meu parâmetro aqui, o meu script, eu vou dizer rafael, ele vai imprimir rafael, tá? Eu vou colocar aqui 2 e agora eu tenho que colocar rafael lima e ele vai imprimir só o lima, tá bom? Eu posso colocar echo dola arroba e ele vai imprimir todas as variáveis e vai mandar isso como um array que eu posso iterar sobre esse array, ó, rafael lima, canal QAOPS. Então ele trouxe todos esses valores pra mim, rafael lima, canal QAOPS. Note que eu preciso, pra ele reconhecer como um parâmetro, eu preciso que ele esteja grudado, tá? É, é, desculpa, eu preciso que ele esteja separado por espaço. Se eu grudo aqui, ó, em vez de mostrar agora lima, vai mostrar lima, canal, porque é o segundo parâmetro, uma vez que eu grudei eles, tá? Então, o o outro é a quantidade de parâmetros. Eu posso né, dizer que eu quero receber quantos parâmetros esse script recebe. Então aqui ele vai imprimir 4, porque foram 4 parâmetros que eu mandei. 1, 2, 3 e 4. Agora eu vou dizer, olha, eu quero agora um valor padrão. Se eu não mando aquele valor eu quero que você me dê o valor padrão. Então eu vou dizer que eu quero o parâmetro 2 mas caso o 2 não exista eu digo que eu quero o valor padrão. valor padrão. aqui. Então, se eu coloco aqui Rafael Lima ele vai imprimir o Lima, porque eu passei o Lima. Se eu não coloco o Lima ele vai vir aqui valor padrão porque eu não passei o valor, tá bom? Então ele pegou o valor padrão porque eu não passei o 2. E por fim eu posso dizer que eu quero todos os valores que é o arroba porém que ele só me dê a partir do segundo parâmetro, né? E o que que é isso? Vou botar Rafael Lima canal QAops o arroba vai me trazer Rafael Lima canal QAops e o último arroba que é o arroba 2.2 vai me trazer só a partir do segundo parâmetro ele ignora o primeiro parâmetro que nesse caso é Rafael e ele só traz a partir do segundo terceiro e o quarto parâmetro tá bom? Então aqui é como eu consigo receber isso como variável entre scripts e entre funções, tá? então agora a gente vai criar um menu vou criar um menuzinho que a gente possa inclusive como a gente vai usar quando a gente vai fazer uma CLI é como eu posso dizer se for essa opção eu quero que você faça isso se for essa opção eu quero que você faça essa outra coisa aqui então eu vou dar o nome de menu option falando que eu vou escrever em inglês então eu vou colocar em inglês vocês escrevem suas opiniões do que vocês acharam dessa minha proposta e menu option e aí eu vou dizer olha eu quero que esse menu option seja a primeira opção tá? e lembra que o igual aqui é que nem igual como a gente fez com ele a gente tem que tá grudado tá? não pode ter espaço aqui senão ele não entende e aqui agora eu vou fazer um switch case, né? que é uma das opções de eu fazer um if mas sem fazer um if então eu faço case eu digo aqui que eu quero menu option e aí quando eu quero imprimir o valor de uma variável eu uso dolar quando eu quero atribuir eu não uso eu digo case menu option in e eu dou as opções que existem mas eu tenho que fechar esse case e eu fecho o case com Isaac e aí você vê que é case ao contrário e aí você vê que ele já o IntelliJ já achou o fechamento dele, né? então a primeira coisa que eu vou fazer eu vou dizer que eu quero imprimir esse aqui então é uma opção de menu que eu vou chamar de print var imprimir variável eu uso parênteses pra definir que é essa opção e eu paro o case com dois pontos e vírgulas então ele entende que é esse bloco aqui tá bom? isso aqui a gente eu vou comentar e aqui eu quero o que? eu quero que eu faça exatamente esse essa opção aqui que eu vou jogar aqui pra dentro então é o echo da variável 2 então quando eu faço ponto barra e eu digo print var e eu vou passar o variável var ele vai imprimir a variável 2 o print var é a 1 e esse aqui é a 2 ele imprimiu var só que eu preciso dizer não que eu precise mas é uma boa prática caso ele não reconheça o valor que eu passei eu vou dizer choose a valid option escolha uma opção válida e aqui eu tenho que fechar quebrar também esse bloco então se eu passo um valor que ele não reconhece mesmo que seja o parâmetro que ele reconheceria mas ele não reconheceu essa opção ele vai dizer escolha uma opção válida mas o segundo parâmetro que a gente fez foi tudo né print all e aqui a gente joga aqui pra cima e agora o print all vai imprimir print all e aí Rafael Lima vai imprimir tudo inclusive o próprio print all aqui eu estou tendo que digitar muita coisa né então eu posso dar pro meu case duas opções eu uso a barra vertical que é o pipe e eu digo que eu quero que ou é um print var ou é simplesmente um print e aqui é simplesmente um all então quando eu dou aqui o print all ele imprime tudo ou quando eu faço só all ele não reconheceu porque por algum motivo ele não tinha salvo ainda então ele reconheceu o all aqui e aí quando eu dou o print ele só vai dar da variável 2 que é a Rafael ótimo o outro é todos os parâmetros né então a quantidade de parâmetros print é print parameter quantity né que é imprima a quantidade de parâmetros e eu vou chamar aqui de quantity de quantidade e aqui é esse daqui aqui que agora quando eu faço qnt ele vai me imprimir 3 o valor default que aqui eu vou botar print default value imprima o valor default ou default que é padrão o valor padrão e eu vou colocar aqui o echo e quebrar aqui então quando agora eu coloco default e eu não passo nada ele vai colocar o valor padrão então se eu passo algo ele vai colocar algo e por fim eu vou colocar print é almost all quase todos então almost como segunda opção e aqui vai ser esse echo daqui onde ele vai imprimir onde ele vai imprimir somente a partir do segundo parâmetro né então o print wall vai imprimir vai imprimir rafael lema canal aqui o eops e o print almost vai ignorar o rafael então ele só pelo visto não ele ignorou o desculpa ele ignorou o all né que é o primeiro ele só imprimiu a partir do segundo eu poderia chegar aqui e dizer que eu quero que imprima a partir do terceiro e agora ele vai ignorar sim o rafael ele pega tudo depois a partir do terceiro e é basicamente isso você consegue agora criar um script que vai receber uma entrada e em cima dessa entrada ele vai fazer vários comandos sequenciais que você gostaria é só tirar o echo e colocar os comandos que você gostaria que ele que ele recebesse então que ele fizesse na verdade então obrigado por ter assistido se você gostou dá o thumbs up dá o legal se inscreve no canal para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos e no próximo vídeo a gente vai fazer um scriptzinho que faz já alguma coisa que eu preciso fazer no meu dia a dia tá bom? muito obrigado tchau 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 Legenda Adriana Zanotto